Aniversário Açaí 47 anos! Vem cá, me fala! Você acredita que pode ganhar um milhão de reais? Hã? Acredite, tá? Porque tá rolando essa incrível promoção de aniversário e ainda dá tempo de você participar. Você vai fazer o seu cadastro, concorrer a 7 milhões em prêmios. E no final da promoção, você pode ganhar um milhão de reais, livre de impostos. Fala sério, né? Vem pra Aniversário Açaí 47 anos acreditando juntos. Acredite você também!